Segunda vez em três dias um ataque de drones da Ucrânia atingiu a cidade de Moscou. A ação fez com que os aeroportos da capital russa fechasse temporariamente nesta manhã. A gente volta a falar com o correspondente lá da Europa, a Luka Bassani. Luka, a Ucrânia já se pronunciou em relação a esse novo ataque? Pois é, Paula, nós vemos que durante os últimos dias a capital Moscou tem sido alvo de ataques de drones provenientes da Ucrânia. Por enquanto, neste ataque de hoje, especificamente, os ucranianos não admitiram a autoria. Mas foi um ataque que chamou muita atenção das autoridades russas por se tratar de um ataque num dos principais prédios de ministérios importantes do governo russo, chamado Ministérios do QI, porque tem lá o desenvolvimento econômico, a digitalização e também o Ministério da Indústria e Comércio. Portanto, é um dos pilares da economia russa. Não teve nenhum tipo de morte, nenhuma pessoa ferida, mas a gente vê que o prédio ficou danificado e os engenheiros agora estão analisando se as estruturas estão seguras o suficiente para que os trabalhadores voltem a esse estabelecimento. Nós vemos que durante os últimos dias muitos ataques têm acontecido, inclusive um dos três aeroportos de Moscou foi fechado temporariamente pelo medo das autoridades de acontecer também um ataque às estruturas civis da Rússia, algo que depois foi revisto e as autoridades russas então reabriram este aeroporto. Durante os últimos dias o presidente Zelensky, também um dos assessores da presidência da República da Ucrânia, Miradilo Podolyak, disse que a guerra sim vai entrar no território russo e eles podem esperar novos ataques com drones às suas estruturas civis, porque eles acreditam que isso é justo considerando a invasão que foi proporcionada na Ucrânia, foi ocasionada na Ucrânia em fevereiro do ano passado. Ao mesmo tempo, os russos continuam intensificando seus ataques às infraestruturas civis da Ucrânia, principalmente na porção central e sudeste do país, principalmente na cidade de Krivri, que não é muito distante das linhas de frente e muitas pessoas morrendo neste conflito que parece não ter fim. Pois é, parece não ter fim. Mais ataques agora, capital Moscou, guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que a gente continua acompanhando esses desdobramentos. Valeu, Luca Basseni.